Amigos e amigas, nosso agradecimento muito especial a você que nos proporciona a oportunidade de estar na sua casa numa terça-feira das nossas vidas. Eu sou o professor Nathanael e nesse programa eu quero fazer alguns comentários, quero trazer a mensagem, quero falar a você amigo ou amiga que nos dá a permissão de estarmos na sua casa para falarmos essencialmente a respeito do signo de leão. Por que leão? Porque o signo de leão entra agora na sexta-feira, dia 22 e vai até o dia 21 de agosto. Então, para que a gente possa ter uma ideia de como são leoninos, leoninas, homens, mulheres, crianças, enfim, a personalidade de leão. Mas ao iniciar o nosso programa de hoje eu quero dizer o seguinte. Algumas pessoas têm tido a oportunidade, mesmo tarde, de acompanhar através dos veículos da Globo, dos jornais, de revistas, emissoras de rádio, enfim, da nova história de O Astro, em que fala, em que mostra os poderes de uma determinada pessoa, em que a história vai se desenrolar. Há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, nós todos que temos esta idade, um pouquinho mais de experiência, já assistimos esta história. O que eu quero dizer? Agora é apenas 60 capítulos, remasterizado, como a gente costuma dizer, refeito com outros artistas, com outras pessoas, mas o foco principal, mostrar para as pessoas um lado daquilo que nós todos chamamos de esotérico. E eu quero basear o meu comentário hoje, essencialmente, nesse sentido. Muitas vezes as pessoas ainda, infelizmente, têm a ideia de que o esotérico, que aquelas pessoas, como eu, como outros profissionais da área de ciências ocultas, terá a oportunidade de ter poderes. Já disse aqui, durante muitos programas, Já digo isto há muito tempo nas emissoras de rádio, onde a gente tem a oportunidade de falar de astrologia, fazer o horóscopo, mostrar nos jornais. O Jornal Informativo é um jornal que tem lá diariamente o nosso horóscopo, mas eu tenho dito quase que diariamente, ao longo da minha história como profissional de 40 anos, não imagine você, amigo ou amiga, que você vai consultar um astrólogo e esta pessoa diga para você que ela tem poderes. Não existe poderes, existe estudo. Você vai estudar a astrologia. Você vai tentar entender aonde que a astrologia entra na sua vida, na vida da sua empresa, na vida da sua família, na vida do namorado, do marido, do filho, enfim. Aonde quer que a astrologia entre como uma ciência que vem para ajudar você? E depois eu quero falar a respeito do signo de leão. E leoninos e leoninas vão se dar conta do que a gente está dizendo. Então, é extremamente importante que nos primeiros capítulos da história do astro, apresentado em Porto Alegre e RBS TV, enfim, pelos veintes da Globo em Termos Nacional, veja que não existe aquela história de alguém adivinhar a vida de outro alguém. Muitas vezes, muitas pessoas me ligam, vêm aos meus consultórios e dizem assim, ah, eu queria que o senhor melhorasse a minha vida. É possível? É possível melhorar. Agora, não imagine que você venha e eu vou adivinhar a sua vida. Isto não existe. Perfeito? Isto não existe. Adivinhar poderes? Não. Alguém, Nathanael, vai avaliar a tua personalidade a partir do teu nome, teu dia, teu mês, teu ano de nascimento. E a partir disso, fazer números, cálculos, baseado nos dados que você nos fornece. E aí, claro, teremos oportunidade de orientar você para que você seja mais feliz no seu casamento, para que você seja mais feliz na criação dos seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com o pai, com a mãe, enfim, com as pessoas que te fazem bem no teu trabalho extremamente importante. Avalie isto tudo e eu diria para você, nós temos oportunidade também de conversar pessoalmente. Você aqui que acessa, que nos acompanha, pode acessar também a nossa página na internet, www.nathanael.com.br Não esquece, nathanael.com.br Ou se você preferir, conversar comigo em Porto Alegre, segundas, terças e quartas-feiras, a partir das 13 até as 18. Da 1 da tarde até as 6 da tarde, você tem oportunidade de conversar comigo. Mas às 8 e meia da manhã, você pode ligar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer um dos 5 dias úteis, você pode ligar para o meu telefone de Porto Alegre. 51, naturalmente, 32 28 67 68. Liga, marca o seu horário e aí nós teremos uma tarde para que a gente possa conversar. Segundas, terças e quartas-feiras, os dias que eu atendo em Porto Alegre. Liga, marca o seu horário e nós teremos oportunidade de conversar pessoalmente. Também é importante dizer aos amigos daqui da região de Lajeado, Estrela, enfim, aonde o canal informativo, canal 20 informativo pode chegar e você possa assistir. Liga para mim, marca numa oportunidade que eu venho a Lajeado, dentro da minha disponibilidade de horário e a gente pode conversar pessoalmente, aqui mesmo em Lajeado também, dentro, claro, da minha disponibilidade. Perfeito? Não esquece, 51, 32 28 67 68. Mas eu tenho uma mensagem muitíssimo importante, que nos remete a uma reflexão, é um texto longo, que ao longo do tempo a gente vai escrevendo, vai remendando, vai emendando e vai tentando dizer para você a respeito da vida da gente, a respeito da vida de pais, a respeito da vida de filhos, e que me diz o seguinte, a lua que não dei. Compreendo o pais e o meu encanto com eles, que desejariam dar um mundo de presente aos seus filhos, e no entanto abominos que a cada fim de semana dão tudo o que os filhos lhe pedem nos shopping centers, aonde exercitam arremedos de paternidade. E não há paradoxo nisso, amigo ou amiga, dar o mundo é sentir-se um pouco como Deus, que é esta condição de um pai. Dar futilidades como barganha de amor é, penso eu, renunciar ao sagrado. Volto a narrar que, por me parecer apropriado a conquista, o que me aconteceu ao ser pai pela primeira vez, e lá se vão quase 50 anos. Deslumbrado de paixão, eu olhava a menina no berço, vi-a açugando os seios de sua mãe, esperneando e na banheira, comendo como um anjo, ou dormindo, desculpe, esperneando-a na banheira, dormindo como um anjo de carne. E então eu me prometia, prometendo-lhe, dar-te-ei o mundo, meu amor. E não lhe dei, e foi o que me salvou do egoísmo, da tola pretensão e da estupidez de confundir valores materiais com morais e espirituais. Não dei o mundo à minha filha, mas ela quis a lua. E não me esqueço de como ela pediu. A lua. Há anos já tão distantes. Eu a carregava nos braços, pequenina, e apenas balbuciante, andando na calçada do nosso quarteirão, em tempos mais amenos, quando as pessoas conversavam às portas das casas. Com ela junto ao peito, sentia-me o mais feliz homem do mundo, andando, cantarolando, cantigas de ninar em plena calçada. Pois, e a plenitude da felicidade, um homem jovem pode carregar um filho como se acariciando as próprias entranhas. Minha filha era eu e eu era ela. Um pai é, sim, um pequeno Deus, o Criador, e seu filho, a criatura, bem amada. E foi então que comecei a impotência e os limites, parti a conhecer como ser humano. Pois a filhinha, a quem eu prometeu o mundo, ergueu os braços para o alto e começou a quase gritar, assanhada, deslumbrada. Ela descobria a lua e eu a queria para si. Com um ursinho de pelúcio, uma luminosa bola de brincar, diante da magia do seu enfeitado de estrelas e de luar. Minha filha me pediu a lua e eu não pude lhe dar. A certeza dos meus limites, amigos e amigas, permitiu, porém, criar um pacto entre pai e filhos, se eles quisessem o impossível e que fossem em busca dele. Eu lhes dera a vida, asas de voar, diretrizes, crença no amor e, portanto, estímulo aos grandes sonhos. E o sonho da primogênita começou a acontecer, num simbolismo que ainda hoje me amolece o coração, pois ainda adolescente, lá se foi ela embora, querendo estudar no exterior. Vi a embarcar, a alma sangrando de saudade, a voz profética de Calil Gibran Calil. Vossos filhos não são vossos filhos, mas são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmas. Eles vêm através de vós, mas não de vós, e, embora vivam convosco, não vos pertence. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Foi o que vivi. Foi o que vivi. Quando o avião decolou, minha criança, a bordo, no céu, havia uma lua enorme e imensa. A certeza da separação foi, para mim, dilacerante. Minha filha fora buscar a lua que eu, seu pai, não havia lhe dado. E eu precisava conviver com a coerência de que transmitira aos filhos. O lar não é o lugar de se ficar, mas para onde se voltar. Que os filhos sejam preparados para irem-se com a certeza de terem para onde voltar quando o cansaço, a derrota ou o desânimo inevitáveis lhe machucarem a alma. Ao ver o avião, como num filme de Spielberg, sombrear a lua levando a minha filha querida, o salgado das lágrimas se transforma em doçura do conforto com Calil Gibran como pai. Não dando mundo nem a lua aos filhos, me senti o arqueiro e arco, arremessando a flecha viva em direção ao mistério. Ora, mesmo sendo avós, temos, assim, ainda filhos a criar, pois família é uma tribo em construção permanente. Pais envelhecem, filhos crescem, dão-nos netos, isto é a construção, o centro do mundo, onde a obra da criação se renova sem nunca completar-se. De guerreiros que foram, pais se tornam pajés, e mães curandeiras da alma e do corpo. E quando a tripa se fortalece com conselheiros sábios que conhecem os mistérios da grande arquitetura familiar, com régua, esquadro, compasso e fio de prumo. E com palmatória moral para ensinar o óbvio, se deixar premiar, o erro nos cobra. Escrevo, pois, de angústias, acho que angústias de pajé, de índio velho. A nossa construção está ruindo, pois feia em areia movediça. Ela é feita em areia movediça. É minúsculo o mundo dos pais que querem, acima de tudo, dar os filhos, os dos shoppings. E não há mais crianças e adolescentes desejando a lua como brinquedo ou como uma conquista. Sem sonhos, os tetos são baixos e o infinito pode ser comprado em lojas. Sem sonhos, não há necessidade de arqueiros arremessando flechas vivas. Na construção familiar, amigos e amigas, temos erguido paredes, mas dentro delas haverá sempre gente de verdade. Nós vamos a um intervalo comercial, eu volto e aí vou falar a respeito da personalidade de Leão. Um instante só. Não saia daí. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. Abatedouro Recanto do Vale. Produtos com alto padrão de qualidade. Frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho considerada carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos www.recantodovale.com Abatedouro Recanto do Vale. Rua Rio Grande do Norte 243 Bairro Universitário. Rua Rio Grande do Norte 244 Quero comprar eletrodomésticos Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar móveis Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar eletroeletrônicos Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar material de construção Na CETEL é sempre mais fácil CETEL, sempre mais fácil de comprar Invista na beleza das rochas ornamentais Uma beleza eterna Decorbelline Mármores e Granitos Traz para você uma infinidade de opções Na hora de construir ou reformar o seu espaço Seja na sua residência ou escritório Sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto Decorbelline Mármores e Granitos